Salmo de número 103, nós vamos ler somente o verso de número 7. Salmo de número 103, verso 7 diz assim, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Somente esse versículo pode tomar o seu assento, eu quero mais uma vez agradecer também nosso pastor presidente pela oportunidade que nos foi concedida de estar assumindo essa tribuna de tamanha responsabilidade para estar falando da palavra de Deus aos irmãos. Hoje é um culto de ensino e eu quero ser fiel ao que é proposto aqui nas segundas-feiras. Nosso objetivo é trazer uma palavra de ensino, de conscientização a todos os irmãos, aos líderes, aos obreiros que aqui vêm. E eu tenho certeza que você vem na expectativa de receber uma palavra do céu, uma palavra de Deus. E é a palavra que faz, é a palavra que opera, é a palavra que trabalha. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que o que a palavra de Deus não fizer, nada mais faz na obra do Senhor. O que a palavra de Deus não faz, quem somos nós para fazer? Então, prometo ser fiel à palavra de Deus aqui nesta noite. Nós vamos ler alguns versículos, alguns textos da Bíblia no decorrer da mensagem. E eu peço a você que se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos aqui. Meus irmãos, o texto que nós lemos, Salmo de Davi, é uma menção de Davi a Moisés. E ele vai fazer qual menção? A menção que Davi faz a Moisés, é que Deus fez a Moisés notório os seus caminhos. E ao povo de Israel, Deus fez notório os seus feitos. Pense bem, Deus fez a Moisés notório os seus caminhos. E ao povo de Israel, Deus fez notório. Ou seja, Deus revelou, Deus mostrou, Deus expôs a Moisés os seus caminhos. E Deus expôs os seus feitos ao povo de Israel. É importante ressaltar, que Deus revelar a Moisés os seus caminhos, tem uma profundidade bem maior do que Deus revelar os seus feitos. Moisés, ele entendeu o projeto de Deus com antecedência. O povo viveu o projeto de Deus. Então, Deus fez para Moisés e revelou a ele os seus projetos e o povo os caminhos. E o povo os feitos. Ou seja, o povo viveu. O povo entendeu o projeto de Deus vivendo na prática. Moisés não. Moisés entendeu o projeto de Deus com antecedência. Este Moisés é aquele Moisés improvável. Aquele Moisés que nasceu de baixo, de ameaças. É aquele Moisés que nasceu em uma época em que foi ordenado aos primogênitos do sexo masculino serem mortos. E todos nós sabemos que Moisés, ele foi preservado por Deus através da sua mãe. Quando Moisés nasce, ele é escondido e uma vez escondido, chega um tempo que não poderia mais se esconder. A mãe coloca ele no rio. Todos nós conhecemos a história. Ele é encontrado pela filha de Faraó. E sendo encontrado, ele então tem um tempo a ser cuidado pela sua mãe biológica. E um tempo este que foi o suficiente, isso é muito interessante. Tempo este que foi o suficiente para sua mãe colocar no seu coração princípios, valores, conhecimento, entendimento acerca de Deus. Moisés, ele está num cativeiro, o povo de Israel, os hebreus aqui, está como escravo no Egito. E por causa disso, sendo eles escravos, eles não tinham liberdade de culto, não tinham liberdade de adoração. E ele simplesmente cumpria o que lhe era imposto pelo povo do Egito, por Faraó. E assim, o que me faz entender e me chama a atenção, é quando a mãe de Moisés tem esse pouco espaço de tempo para cuidar dele. Nós não sabemos a quantidade exata, mas quem nomeou Moisés foi a filha de Faraó. Ou seja, não teve tempo suficiente para poder dizer, eu vou dar um nome a este menino. Não teve condições o suficiente para dizer, eu vou chamá-lo de tal nome. Não, quem nomeou foi a filha de Faraó. Mas esse pouco espaço de tempo que a mãe de Moisés, Joquebede, teve para cuidar dele, foi o suficiente para que ela implantasse no seu coração os princípios e os valores do povo hebreu. Parece que eu vejo a mãe de Moisés falando com ele, nós estamos no Egito, mas nós não somos do Egito. Nós estamos vivendo no Egito, mas isso aqui não é o nosso lugar. Parece que eu vejo a mãe de Moisés falando com ele, aguarde um tempo. O nosso Deus nos fez promessas, promessas estas que irão se cumprir. Nós não vamos morrer aqui no Egito. Nós não vamos morrer aqui nas mãos de Faraó. Parece que eu vejo a mãe de Moisés implantando no coração dele a cultura hebreia. Implantando no coração dele quem era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Parece que eu vejo a mãe de Moisés implantando no coração dele que existia um Deus verdadeiro. Que os deuses do Egito não eram verdadeiros. Que os deuses do Egito eram falsos. Parece que eu compreendo que este pouco espaço de tempo foi o suficiente para Joquebede cravar no coração de Moisés quem era o Deus de verdade. Quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E este pouco espaço de tempo foi o suficiente. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés, já estando velho, aproximadamente 40 anos, ele passeando. Agora Moisés já era príncipe. Agora Moisés já era formado em todas as faculdades que existiam naquela época. Moisés, ele depara com uma situação em que um egípcio maltrata um hebreu. Aquilo mexe no coração de Moisés. Aquilo mexe com Moisés ao ponto de Moisés comprar aquela briga. Meu irmão, Moisés pega aquele egípcio, mata-o e enterra na areia. Mas o que mexeu com o coração de Moisés não foi simplesmente a injustiça do egípcio. Não. Não foi simplesmente o maltrato. O que mexeu no coração de Moisés foi exatamente a história que a mãe o contou. Foi exatamente aquilo que a mãe dele lhe propôs. Meu filho, você é um hebreu. E os hebreus é o povo de Deus. Meu filho, você tem princípios. Você tem valores. E você não é um egípcio. Ora, ele cresce dentro do Egito. Ele cresce dentro do palácio com uma cultura de ensinamento que o povo egípcio era superior aos hebreus. Ele cresce com uma cultura de ensinamento que os egípcios dominavam sobre os hebreus. Claro que essa cultura de ensinamento fazia com que os egípcios odiavam os hebreus. Era uma guerra. Era uma disputa. Mas Moisés, mesmo crescendo com todo esse ensinamento, mesmo crescendo com toda essa cultura, ele guarda no seu coração, 40 anos depois, aquilo que a mãe o ensinou. Aquilo que a mãe lhe propôs. Os princípios de servir o Deus verdadeiro. Os princípios de servir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Moisés então recebe, naquele momento, a descarga do céu sobre a vida dele. E não pela injustiça. Não pelo princípio de domínio. Não. Não pelos maltratos. Mas porque ele entende que um hebreu sendo maltratado, era Deus sendo maltratado. Ele entende que um hebreu sendo maltratado, era o povo dele sendo maltratado. Ele então mata aquele egípcio e vai fugir para o deserto. Atos, capítulo 7, versículo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou se o águia puder colocar no telão, por favor. Nós vamos entender um pouco melhor o que Lucas escreveu aos Atos, capítulo 7, versículo de número 22. Por favor. Olha o que está escrito. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quem era esse Moisés depois de 40 anos? Um homem inteligente. Um homem poderoso. Um homem capaz. Tanto nas suas palavras, quanto em suas obras. Moisés era poderoso. Moisés tinha instrução. A Bíblia vai dizer que Moisés formou naquela época, em todas as faculdades que ele podia formar. Um homem estudado. Um homem preparado. Um príncipe formado para ser faraó. Morava no palácio. Vivia no palácio. Trazendo para o linguajar de hoje, tinha tudo. Do bom e do melhor. Mas a Bíblia vai dizer que ele então abre mão de tudo isso. Por quê? Porque ele tinha um princípio cravado no seu coração. Ele abre mão de tudo isso. Por quê, pastor? Porque ele tinha um princípio cravado na sua alma. Moisés podia ver aquela situação com o hebreu fazer vista grossa. Moisés poderia ver aquela situação com o hebreu passar e sair pela tangente. Não é comigo. Eu não vi. Eu não sei. Eu não percebi. E eu não presenciei. Porque ele podia pesar na balança. Se eu fizer alguma coisa com o egípcio, eu posso perder a minha cadeira. Se eu fizer alguma coisa com o egípcio, eu posso perder o meu posto. Se eu fizer alguma coisa com o egípcio, eu posso perder a minha credencial. Mas não. Ele abre mão de todos os títulos para defender o princípio que lhe foi proposto. Ele abre mão de todas as posições para defender aquilo que lhe era proposto. O que é isso, pastor? O que queimou no coração de Moisés não foi somente a injustiça. O que queimou no coração de Moisés é, eu tenho que defender a minha fé. Eu tenho que defender os meus valores. Eu tenho que defender os meus princípios. Eu tenho que defender aquilo que é certo diante do Deus a quem eu sirvo. Parece que eu entendo nesta situação que o coração de Moisés, ele trouxe ao seu entendimento aquilo que ele aprendeu lá no início. A Bíblia vai dizer, ensine o seu filho o caminho em que ele deve andar. Porque mesmo estando ele velho, ele não vai desviar dele. princípio, valores, eu quero que você entenda que nós também deparamos com situações como essa. Talvez você na faculdade se depara com alguém zombando do Deus que você serve. Talvez lá no trabalho onde você está, você depara com alguém zombando do Deus que você serve. Talvez na rua, talvez na escola, talvez no trabalho, na rua, na faculdade, ou numa quadra. Num momento de lazer, alguém está zombando do Deus, ferindo o Deus que você serve. Qual será a sua atitude diante de uma situação como essa? Você vai se dispor com aquela pessoa para defender o seu Deus? Ou você vai sair pela tangente? Ou você vai simplesmente fingir que não ouviu? Ou você vai simplesmente fingir que não é com você? Deus está à procura de homens e mulheres que o defendem independente das circunstâncias. Deus está à procura de homens e mulheres que o testemunham independente das circunstâncias. Deus está à procura de jovens, adolescentes, que mesmo diante de uma situação adversa, tenham coragem de defender o teu nome, de honrar o teu nome. Ei, eu quero dizer para você uma coisa, ainda que lhe custe um posto, ainda que lhe custe um título, ainda que lhe custe uma amizade, não negue o seu Deus aonde você estiver. Não negue o seu Deus aonde você pisar. Renuncie tudo o que tiver de renunciar. Mas não abra mão da presença de Deus na tua vida. Não abra mão do Deus que você serve aonde você estiver. Ei, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus conta com você nesses últimos dias. Estamos vivendo um tempo em que o nome do Senhor está sendo cada vez mais vilipendiado. A palavra de Deus está cada vez mais vilipendiada. Mas eu estou diante de um exército que zela pela palavra. Eu estou diante de uma igreja que preza pela palavra. Que independente do que acontecer, você não vai negar a sua fé. Você não vai negar o seu Deus. Você não vai negar a palavra do Senhor. Ei, faça como Moisés. Moisés, aqueça o seu coração e defenda a sua fé. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Moisés chama a atenção de Deus. Guarde isso. A atitude de Moisés Chama a atenção de Deus. Por que, pastor? Porque teve renúncia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 24 a seguir. Hebreus 11, 24 a seguir. Até o 26. Olha o que diz. Pela fé. Moisés, sendo já grande. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Do que por um pouco de tempo. Ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa. A atitude de Moisés não foi à toa. Moisés não fez aquilo por puro ódio. Não. Moisés não fez aquilo para ser justo. Não, eu não gosto de injustiça. Não, 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 não. Moisés enxergava lá na frente. Moisés enxergava lá na frente. Por isso que está escrito que pela fé. Moisés recusa ser chamado de príncipe. Moisés recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. E deixar os prazeres que o palácio lhe oferecia. Ainda que por um pouco espaço de tempo. Mas ele preferiu o vitupério de Cristo. Porque ele sabia que haveria uma recompensa. Ah, meu Deus. Ele sabia que tudo o que ele fizesse pelo amor do Evangelho não seria em vão. Deixa eu dizer para você uma coisa. Moisés renunciou. Ser um futuro Faraó. Moisés renunciou. Os prazeres momentâneos do Egito. Moisés renunciou. Os títulos que ele tinha. Moisés renuncia tudo o que ele possuía. Porque a visão dele estava na eternidade. Tem prazeres momentâneos. Mas só Cristo nos propõe a eternidade. Ou. Pela fé. Fé é o firme fundamento daquilo que você. Não vê. Mas você espera. Você aguarda. Você entende que a princípio. Você não ganha nada com essa ação. Talvez você ganhe a perseguição. Talvez você perde mais do que ganha. Mas tem algo maior te esperando lá na frente. Tem algo maior te aguardando. O que é isso, pastor? Isso é renúncia. E o Evangelho de Cristo requer de mim e de você. Renúncia. Não há possibilidade de sermos cristãos fiéis a Deus. Se nós fletarmos com o mundo. E a palavra do Senhor não há. O Evangelho de Cristo requer de mim e de você. Renúncia. E Moisés entende que renúncia. Pode tirar dele por um momento que ele tinha de precioso. O que ele tinha de conforto. Moisés vai para o deserto, irmãos. Moisés deixa de ser príncipe. E agora Moisés está trabalhando, apacentando as ovelhas de Getro. Olha o contraste que acontece na vida de Moisés por causa de uma ação em defender o princípio estabelecido por Deus. É por isso que muitas pessoas não têm coragem de se posicionar. É por isso que muitas pessoas ficam em cima do muro, diante de algumas questões. Sabe por quê? Porque ele pesa na balança. Se eu me posicionar agora, o que eu vou perder com isso? Eu vou perder o meu posto. Eu vou perder o meu título. Eu vou perder a minha cadeia. Eu vou criar inimizade com o meu melhor amigo. Os meus vizinhos não vão mais confiar em mim. O meu patrão não gosta que eu me posiciono. O diretor da minha faculdade, misericórdia, não pode ver eu posicionar. Então as pessoas pesam na balança e calculam o que perde. Mas diante da atitude de Moisés, ele enxerga o futuro. Meu Deus. Ele enxerga mais na frente. A renúncia de Moisés fez ele ir para o deserto. Meu Deus. Ele estava no palácio. Ele tinha títulos. Ele tinha promessas. Mas ele agora está no deserto. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Vai chegar uma hora que você vai ter que posicionar. Talvez Moisés já queria ter posicionado há muito tempo. Mas chega uma hora que o parafuso aperta mais. Chega. Chega uma hora, irmãos, que... O cerco fecha. Chega uma hora que nós vamos ter que decidir. Se Deus é Deus ou se não é. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar decidir. Se vamos servir a Baal ou se vamos servir ao Senhor. Vai chegar uma hora que ficar em cima do muro. Não será mais possível. Às vezes Deus vai dando corda. Às vezes Deus vai permitindo pela sua bondade. Pela sua misericórdia. Mas vai chegar uma hora que a igreja vai precisar se posicionar. Vai chegar uma hora que Deus vai cobrar dos seus filhos. Dos seus fiéis. Daqueles que dizem Senhor, Senhor. Qual é o seu posicionamento? Qual é o seu posicionamento? Vai chegar uma hora de sabermos se nós estamos servindo a Deus por ideais ou por conveniência. Porque quem serve a Deus por ideal, acontece o que acontecer. Ele vai com o Senhor até o final. Mas quem serve por conveniência, nega o Senhor e troca a sua bênção por um prato de lentilha. Vai chegar um momento que eu e você vamos nos deparar com a realidade. E esta é a hora. Esta é a hora. Que podemos pesar na balança e podemos dizer, custe o que custar. Oh, aleluia. Vai aquecer a fornalha sete vezes mais? Aqueça. Vai lançar na cova dos leões? Que jogue. Deus é possível nos livrar da cova dos leões. Deus é possível nos livrar da fornalha. Mas ainda que não livre, eu permaneço fiel a Ele. Está chegando essa hora. Está chegando a hora de sabermos quem é de verdade e quem não é. Oh, Moisés toma a decisão. Renuncia. Contraste na vida de Moisés. Sai do palácio. Perde títulos. Perde posição. Agora Moisés está no deserto. Só que lá no deserto, ele trabalhando, apacentando as ovelhas, que agora é seu sogro Getro. Ele é chamado a atenção por uma sarça queimando. E aquela sarça não chamou a atenção dele porque queimava. Porque era natural sarça queimar no deserto. Só que ele vai dizer, aquela sarça ardia. E não se consumia. E ele vai chegando próximo. E ele vai chegando próximo. Ele vai aproximando. Quando ele chega bem próximo, uma voz brada. Moisés. Moisés. Alguém chama ele. Sabe o que é isso? A renúncia de Moisés aqui, atraiu a atenção de Deus aqui. Moisés recebe todos os nãos aqui pela renúncia. Todas as portas se fecharam para Moisés aqui. Por quê? Porque renunciou. Mas e aqui? Deus desce no deserto para conversar com ele. As portas que foram fechadas para Moisés aqui pela renúncia. Deus se apresenta para ele aqui pela fidelidade. E as vezes quando calculamos o que vamos perder, as vezes nós não imaginamos o que podemos ganhar. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos enxerga além das nossas limitações. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Deus contempla as nossas ações. Deus contempla as suas ações. Deus está acompanhando tudo. Moisés dorme no palácio e acorda no deserto. Mas no palácio não tinha presença. No deserto Deus se apresenta para ele. Já parou para pensar nisso? Que as vezes nós negarmos a nossa fé. Nos fecha portas maiores do que as que já abriram. As vezes o fato de nós não posicionarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Pode nos fechar portas maiores do que as que já foram abertas. Moisés estava no palácio. Agora está no deserto. Mas no palácio ele só tinha ouvido falar. Agora ele já tem uma conversa com Deus. Toda renúncia. Gera uma recompensa. Tudo aquilo que você abre mão para a glória de Deus. Deus saberá recompensar para a glória dele. Moisés está espantado. Com a proporção que Deus lhe reservou. E Deus lhe apresenta. No deserto. E Moisés. Entende. Que renúncias nos faz aproximar de Deus. Moisés. Moisés entende. Que no Egito. Não tinha Deus. Chamando ele pelo nome. Mas no deserto tem. Moisés entende. Que os locais que a renúncia te faz pisar. É os caminhos que Deus trilha. Para te apresentar a você. Oh. Aleluia. Não fica em cima do muro. Se tiver que renunciar por Deus. Renuncia. Não fica te tubiando. Cocheando. Entre dois pensamentos. Deus te chama para uma comunhão maior. Deus te chama para uma experiência maior. Deus te chama para um momento maior. Sim. Aceita a chamada de Deus. E vai para o local que Ele está te enviando. Aleluia. No Egito. Moisés tinha título. Mas no deserto agora Ele tem a presença. No Egito tinha status. Mas agora Ele está diante da sarsa. Que queima e não se consome. No Egito. No Egito. Moisés. Ele tinha status e poder. Mas no deserto está tendo comunhão. É só calcular. É só pesar na balança. Status jamais será maior do que comunhão. O título será bem menor do que a presença do eterno. Oh meu Deus. Aleluia. Não deixe de se posicionar. É Deus dizendo. Enquanto você renuncia. Eu estou atraindo você para perto de mim. Enquanto as portas se fecham aqui. Eu estou abrindo maiores ali. Não abra mão da sua comunhão com o céu. O que Deus está querendo de nós? Comunhão. Oh. Deus chama Moisés do deserto. Deus atrai a presença de Moisés para perto dele no deserto. Deus desce no deserto para conversar com Moisés. Chama Moisés pelo seu nome. Deus gostou da atitude de Moisés. Deus gostou do que Moisés fez. Sabe o que é isso? Renúncia lhe abre caminhos. Renúncia lhe abre portas. Que a terra não abre. Hoje em dia é muito se falado em network, né? Se não tiver network, não vai. Se não tiver network, a porta não se abre. Não é assim? Se não tiver contato, as coisas não funcionam. Se não tiver conhecimento, não vai. Mas o maior contato que você precisa ter é com o céu. Moisés perdeu a network dele toda e foi para o deserto. Moisés perdeu e saiu do grupo. Tiraram Moisés do grupo, do WhatsApp. Moisés saiu do grupo. Perdeu os contatos, tudo. Mas por causa da renúncia dele, um contato maior surgiu. Ah, o que é isso? Você fica preocupado com esses contatinhos de WhatsApp? Você fica preocupado com o que pode acontecer com o seu posicionamento? Tem alguém maior no céu só observando. Só esperando a oportunidade. Oh, glória! Só esperando. Parece que eu vejo Deus ansioso para aguardar. Só esperando, renuncia. Renuncia para ver. Aí Deus levanta do trono e fala, agora eu vou lá. Sabe por quê? Porque a renúncia nos tira da zona de conforto. A renúncia nos tira da zona de conforto. E é na zona de conforto que nós achamos que somos autossuficientes. Não é? Aí você acha que está lá naquele emprego bom por causa da sua capacidade. É porque alguém te indicou. Não. Esquece isso. Deus quer te tirar da zona de conforto e te mostrar um caminho maior. Moisés faz. E aí nós lemos o Salmo 103, verso 7. Que Deus faz notório a Moisés os seus caminhos. Pensa bem. Será que se Moisés tivesse renunciado, nós iríamos ler esse texto? Será que se Moisés não tivesse tomado uma atitude, nós estaríamos lendo esse texto? Deus faz os seus caminhos notórios a Moisés. O que é isso? Deus revela segredos para Moisés. Ah, o que é isso? Quantos querem ouvir segredos de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem sentir a graça de Deus? Ouvir o Senhor te chamar pelo teu nome. Talvez seja hoje o dia que Deus reservou para chamar o teu nome nesta reunião. E mudar a tua história a partir de hoje. Orar e assumir candarabás. Pastor, o que é isso? Deus revelar os caminhos dele a Moisés. Eu vou tentar simplificar para você entender. É o povo dizer assim, eu bebi água da rocha. E Moisés falar, foi eu que toquei. É o povo falar assim, eu parei diante do mar. E Moisés falar, Deus está falando para nós marchar. É Deus, é o povo falar assim, agora não tem mais jeito. O mar não vai se abrir. E Moisés falar, eu vou tocar lá. Deus mandou eu tocar. Sabe o que é isso? É Deus revelar com antecedência o que vai acontecer. É Deus falar para Moisés assim, você está pedindo carne? Eu vou enviar carne para você comer 30 dias sem parar até sair para o nariz. O povo está reclamando de carne, é isso que eu vou dar. Sabe o que é isso? É Deus colocar diante de Moisés o que ele vai fazer. Já pensou? O povo tudo se gabando porque bebeu água da rocha. E Moisés lá falando, mas foi eu que toquei. Foi o meu cajado que tocou. Já pensou? O povo tudo se gabando, eu atravessei o mar a pé enxuto. E Moisés falando, é se Deus não tivesse falado comigo para tocar. Intimidade. Intimidade. Renúncia gera intimidade. Oh, glória. Oh, aleluia. Sabe por que as vezes perdemos a intimidade com Deus? Porque estamos esquecendo das renúncias. Estamos querendo servir a Deus, mas manter os nossos prazeres do Egito. Não, não tem como. Não tem como Deus te chamar num deserto se você se acomodar com a cadeira que o Egito lhe proporcionou. Não tem como Deus te chamar num deserto se você se acomodar com o título que o Egito lhe proporcionou. Não tem como Deus te chamar pelo nome se você está muito acomodado com as amizades que você fez lá no Egito. É hora de renunciar. É hora de abrir mão. É hora de pesar na balança. Eu perco a amizade. Eu perco o contato. Eu perco o status. Eu perco o título. Eu perco o que tiver de perder. Mas eu vou caminhar na direção de Deus. Eu vou caminhar na direção do céu. Oh glória. Oh glória. Que nós possamos criar no nosso coração o maior desejo de se aproximar de Deus a cada dia. Oh glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Que está surgindo e está ganhando notoriedade cada dia mais esses profetas do Pix aí? Sabe por quê? É porque tem gente que não quer renunciar ao Egito e quer consultar a Deus através do povo. É isso. Vê se crente assembleiano fica atrás desse povo. Não vai. São pessoas que querem manter a sua posição no Egito. Mas quer consultar a Deus através do profeta. Sabe o que é isso? Síndrome de faraó. Parece que é êxodo capítulo 8. Não precisa colocar na tela. Mas está escrito que uma das pragas que Deus lançou no Egito foi as pragas das rãs. E aquilo infestou o Egito. Faraó procurou Moisés. Faraó chegou para Moisés e falou. Pede o seu Deus para nos livrar dessas pragas. Não estou aguentando mais. Aí Moisés falou. Não, tudo bem. Eu vou orar. Deus vai limpar essas pragas daí. E Moisés orou. E Deus matou as rãs. Quando Deus mata as rãs. Olha lá. Êxodo 8.8 Faraó chamou Moisés e Arão e disse. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Olha o trato que ele fez com Moisés. Olha o trato que ele fez com Moisés. Se Deus tirar as rãs, eu liberto o povo. Moisés falou. Feito. Ele orou. Olha lá. Orou. As rãs morreram. As rãs morreram. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Faraó endurece o coração de novo. E não liberta ninguém, pastor Isaías. E endureceu o coração de novo. E falou. É. Eu estou em conforto. O problema cessou. Problema resolvido. Para que eu vou procurar Moisés? Para que eu vou cumprir com a promessa? Para que eu vou cumprir com o meu voto? Não precisa. Sabe o que é isso? São as pessoas que não querem abrir mão do Egito. E querem consultar a Deus só para aliviar suas dores. Querem consultar a Deus só para que Deus possa resolver os seus problemas. Aí fica atrás do profeta do Pites. Aí fica atrás da revelação. Aí fica atrás do guru. Aí fica atrás desse, daquele, daquele outro. Sabe por quê? Porque dentro de um ambiente de renúncia, eles não cabem. Não servem para eles. Porque Deus vai falar. Abre mão disso. Abre mão daquilo. Eu sou a favor disso. Não sou a favor daquilo. A palavra de Deus vai ser exposta. E a palavra de Deus vai confrontá-los. Então eles não querem palavra. Eles querem que os seus problemas sejam aliviados. Eles querem que as suas dores sejam aliviadas. Ei, se você é uma mulher de oração, um homem de oração, você já passou por isso. Alguém lhe procurou e falou, ora por mim. Eu estou com um problema. Mas depois que o problema é resolvido, não volta nem para agradecer. Não volta nem para poder falar. Foi resolvido o problema. Sabe quem é esses? Os que querem, infelizmente, só resolver o problema com Deus. Coração de faraó. Síndrome de faraó. Quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui pela palavra. Nós estamos aqui para ouvir a palavra. Nós estamos aqui para ouvir a palavra. Nós estamos aqui para viver a palavra. E ainda que for, iremos renunciar para viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus. Para viver a direção do céu. Aleluia. Glória. Vai com esse coração de faraó para lá. Para lá. Assembleia de Deus é palavra, irmãos. Assembleia de Deus é Bíblia. Assembleia de Deus é tradição. Esquece esse negócio de mudar. Não precisa mudar. Quem tem que mudar somos nós. Assembleia de Deus foi implantada por Deus mais de 100 anos. E que nós possamos entender que a palavra de Deus é que permanece. A palavra de Deus é que direciona. A palavra de Deus é que cura. A palavra de Deus é que faz e estabelece. permaneçamos na palavra de Deus. É que nós possamos entender que nós não precisamos de correr atrás das bênçãos. de correr atrás dos profetas do Pix se você entender o caminho da renúncia você vai entender o caminho da intimidade aí você não precisa de orar para a profeta te revelar nada Deus vai falar contigo oh glória Moisés falou assim, eu não sei vocês, mas Deus fala comigo face a face Deus fala comigo boca a boca está na hora de nós anelarmos pela presença de Deus na nossa vida está na hora de nós buscarmos a nossa experiência com Deus quer ter experiência com Deus? ou que nós possamos viver experiências com Deus que Deus possa revelar os caminhos dele a você como fez a Moisés que Deus possa revelar os planos dele a você como fez com Moisés que Deus possa revelar os projetos dele a você como um dia fez a Moisés oh glória que é isso pastor, é possível sim é renunciarmos é nós entendermos que a presença de Deus é maior que a presença de Deus é melhor que a presença de Deus é o suficiente caminha com Deus e você vai ver o que é isso caminha com Deus e você vai presenciar isso deixa eu dizer para você uma coisa aqui Deus tem mais interesse em se revelar a você do que você tem que Ele se revele a você Deus tem mais interesse em te usar do que você tem vontade de ser ousado Deus tem mais interesse em te encher do que você tem vontade de ser cheio Deus tem mais interesse em falar com você do que você tem interesse de ouvi-lo sabe por que eu digo isso? não foi Moisés que procurou Deus no deserto não Moisés estava trabalhando Moisés estava caminhando foi Deus que atraiu a atenção dele oh glória é isso irmãos Deus tem interesse em falar contigo Deus tem interesse em se revelar a você Deus tem interesse em criar intimidade com você ah meu Deus do céu nós somos da Assembleia de Deus Assembleia de Deus sabe o que Ele faz? Ele entra no quarto Ele fecha a porta Ele ora ao Pai que está em secreto oh glória e o Pai que está em secreto lhe recompensará oh glória pastor eu quero pregar Deus tem mais interesse em fazer de você um pregador do que você de pregar irmãos Deus tem mais interesse em fazer de você um cantor do que você de cantar Deus tem mais desejo de encher você do Espírito Santo do que você de ser cheio Deus tem mais interesse em derramar os seus dons sobre a nossa vida do que nós de buscar esses dons o que está faltando pastor? está faltando nós afastar um pouco do Egito e chegar um pouco mais no deserto oh oh está faltando a renúncia está faltando entrega oh glória está faltando desejo está faltando anelo o salmista no salmo de número 42 assim como a corça anseia pelas torrentes de água assim o meu coração tem sede de ti oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória oh aleluia oh glória está faltando sede está faltando decisões oh glória entra no teu quarto fecha a porta o que é isso pastor? vai para o secreto meu irmão vai para a intimidade oh Deus está lá te esperando Deus está lá querendo ouvir a tua voz está escrito pedir, 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 dar-se-vos-á batei e abri-se-vos-á aquele que pede e recebe oh glória aquele que busca e encontra aquele que bate e a porta abre o nosso Deus continua o mesmo o nosso Deus não mudou oh ele pode levantar Moisés nesta reunião hoje aqui oh meu Deus Deus pode te encontrar hoje nos desertos da vida Deus pode te encontrar agora nas aflições da vida é quando Moisés pensou que tinha perdido tudo que ele encontra a intimidade com o céu ah eu não sei qual é a situação que você entrou aqui talvez você está olhando muito para o seu passado talvez está olhando muito para o que já fez mas está na hora de entender o que ficou para trás é renúncia eu começo uma nova história hoje eu começo uma nova história agora eu tomo uma decisão é hoje Deus chama Moisés é noite de chamada de Deus aqui meu irmão é noite de Deus confirmar a chamada aqui hoje é noite de Deus descer na Assembleia de Deus de Betim te tomar pela mão direito e te dizer eu te esforço eu te ajudo eu te sustento eu te sustento com a destra da minha justiça eu estou sentindo a graça dele aqui nesse altar eu estou sentindo a presença dele aqui nesse altar meu Deus meu Deus Deus está no nosso meio oh glória Deus está falando ao coração de crentes aqui hoje oh meu Deus oh glória oh glória ah meu Deus do céu Jesus não morreu na cruz do calvário para você viver distante com Deus Jesus Jesus não te resgatou do lamaçal do pecado para você viver distante com o céu Jesus morreu na cruz do calvário para você ter comunhão com Deus para você ter comunhão com o Pai para você ter comunhão resgata essa comunhão hoje oh glória levanta sua mão para o alto aqui nessa noite meu Deus meu Deus entenda uma coisa o sacrifício de Cristo na cruz do calvário foi para resgatar esta comunhão com o céu Jesus não morreu para você viver distante do Pai Jesus morreu para te trazer para perto dele venha venha para perto dele se abra para ele hoje em nome de Jesus enquanto você conversa com ele Deus renova tua vida Deus renova tua casa Deus renova tua história se abra para ele aí conversa com ele aí Deus te chama hoje em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus tem presença tem presença tem presença tem presença tem presença Moisés tinha acabado de matar um egípcio e Deus chamou ele na sarça não importa o que você fez ontem o que importa é que Deus está te trazendo para uma nova realidade hoje hoje entra na presença dele oh glória oh glória oh glória receba 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 seja cheio meu irmão seja cheio meu irmão seja cheio jovem seja cheio moça Deus quer te encher oh glória oh glória Deus concede poderes a Moisés Deus chama Moisés vai e Deus lhe concede poder eu tenho que acelerar irmão por causa do tempo mas Deus não está me deixando sair daqui Deus está falando com o crente aqui irmãos oh glória meu Deus aleluia Jesus Deus concede poderes a Moisés êxodo capítulo 4 versículo 10 ao 16 não precisa de pôr na tela Deus vai conceder poderes a Moisés Deus chama ele e fala eu vou te usar é você que eu irei utilizar para libertar o meu povo do Egito Moisés fala eu não Moisés fala eu eu não sou capaz eu sou pesado de línguas resumindo Moisés fala fala com o meu irmão ele fala melhor do que eu coloca só o versículo 16 por favor Águia só o versículo 16 e ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus é resumindo a história é porque nós precisamos terminar é Deus falando para Moisés eu não falo com o seu irmão eu falo com você você fala com ele ele representa você ao povo mas quem me representa é o senhor é Deus falando eu não tenho intimidade com o seu irmão é Deus falando não foi com o seu irmão que eu encontrei no deserto se você acha que ele pode te ajudar o que eu te falar transmite a ele você vai ser Deus por ele e ele vai ser você diante do povo é Deus dizendo Moisés eu só falo com quem tem intimidade é Deus falando Moisés eu só falo com quem tem renúncia é Deus falando Moisés independente da sua capacidade ou não é você que eu vou usar amém e sabe o que me chama a atenção aqui irmãos é que geralmente quem Deus chama pastor Marcelo não se exibe geralmente quem Deus levanta quem tem uma chamada não se apresenta geralmente quem tem uma chamada de Deus fala assim eu não posso eu não sou capaz eu não consigo tem pessoas melhores geralmente quem Deus chama ele não disputa não não tem disputa com quem Deus levanta não tem quando você vê uma pessoa aparecendo demais se exibindo demais querendo ser demais desconfia que não tem chamada ali não geralmente quem Deus chama ele sempre se sentirá incapaz porque ele sabe que não é pela sua oratória não ele não sabe que não ele sabe que não é pela sua técnica ele sabe que é Deus que lhe chamou e ele sempre entenderá se Deus não tiver na minha vida nada acontece oh quem Deus chama não fica se apresentando quem Deus chama Deus chama irmãos sempre surge nas igrejas pessoas que querem muito se aparecer se não for na concentração de segunda não canta não prega se não for no culto de domingo da ceia cheio também não se apresenta cuidado com essas pessoas aquele que Deus chama geralmente fala eu sei que eu não posso mas Deus pode coloque 1 Coríntios capítulo 1 por favor águia versículo 27 ao 29 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27 ao 29 mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são porque para que nenhuma carne se glorie perante a ele sabe o que é isso? é Deus falando comigo com você sabe por que eu escolhi você? porque talvez você não era o melhor sabe por que eu escolhi você? talvez é porque você era um fraco um incapaz para que quando você for ousado ou ousada a glória seja do Senhor a glória seja do alto a glória seja de Deus não é para eu entender que a minha oratória que faz acontecer é a minha técnica não, não, não eu toco bem não, não é isso é a mão de Deus na sua vida é a comunhão com Deus que faz isso é a graça de Deus que te alcança oh então nunca entenda que é pela sua capacidade e sempre entenda que é pela sua renúncia é porque você abriu mão de muitas coisas é porque você decidiu dizer não para o Egito que Deus te trouxe que Deus te levanta que Deus te usa oh glória tem que ter renúncia irmãos se não tem renúncia não tem graça se não tem renúncia não tem presença se não tem renúncia não tem unção de Deus do céu é isso que Deus está dizendo para nós é isso que Deus está requerendo de nós vamos abrir mão do Egito vamos nos afastar do Egito vamos preocupar menos com o que está acontecendo lá fora e vamos atentar mais para a vontade de Deus vamos inclinar os nossos ouvidos a voz do céu vamos inclinar o nosso coração oh glória eu preciso encerrar mas eu tenho alguns versículos para ler números por favor águia 11 e 12 concebi eu porventura esse povo gerei eu para que me dissesse que o levasse ao colo como aio leva o que cria a terra que jurasse aos seus pais de onde teria eu carne para dar todo esse povo porquanto contra mim choram dizendo dai-nos carne a comer eu sozinho não posso levar todo esse povo porque muito pesado é para mim e se assim fizer fazes comigo mata-me eu te peço se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal versículo 16 pão 16 também e disse o senhor Moisés junta setenta homens dos anciãos de Israel de quem sabes que são ancião do povo e seus oficiais e os trará perante a tenda da congregação e ali se porão contigo pode pular e então eu descerei ali e falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves como eu disse Moisés pede a morte não aguenta mais não é porque você renuncia não é porque você é chamado não é porque você é cheio do Espírito Santo que não venha sobre você aflições não é por isso vem sobre nós aflições só que o que me chama atenção é o verso 16 porque Deus fala com ele reúne-se atenta e do seu espírito eu vou repartir com setenta sabe o que me chama atenção é que mesmo Moisés pensando em desistir ele estava cheio do espírito para repartir com setenta você não sabe a capacidade que Deus te deu você não sabe a graça que Deus derramou sobre a tua vida você não sabe o poder que Deus impulsionou sobre a tua história e é por isso que você não pode parar porque se você parar muitos vão parar se você desistir muitos vão desistir e a graça que está sobre a sua vida vai ser gerada sobre outros tantos Deus fará de você geração para outros tantos não pare não desanime prossiga não desista Deus derramou sobre a tua vida uma unção poderosa que você jamais imaginou sabe o que é isso? é você não saber a capacidade que Deus te deu Deus sabe que você vai chegar até o fim Deus te deu graça para você chegar até o fim Deus te capacitou para chegar até o fim imagina da unção que Deus te deu Deus enchia mais 70 sabe por que as vezes nós pedimos a morte? sabe por que as vezes falamos em desistir e parar? é porque nós não sabemos a capacidade que Deus nos deu Deus te capacitou meu irmão Deus te capacitou meu irmão oh glória você não renunciou o mundo em vão você não renunciou o Egito em vão você não se afastou das coisas da carne em vão não Deus te chamou para perto Deus te chamou para a presença coloque-se em pé por favor nós vamos fazer uma oração nós queremos orar oh glória aleluia antes da oração eu sei que aqui é reunião de obreiros de líderes de cooperadores mas eu gosto de fazer isso tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo? eu não termino pregação sem fazer o apelo tem alguém que as vezes entrou aqui para visitar a igreja que ouviu a palavra e quer se aproximar mais do céu quer renunciar para o Egito se tem levanta sua mão nós queremos orar por você nós queremos orar pela tua vida oh glória se não tem que Deus em Cristo possa abençoar nós vamos orar mas a oração quem vai fazer é você e o céu é você e Deus talvez tenha algo que Deus quer que você abra mão talvez tenha algo que Deus quer que você se afaste e eu quero te falar o resultado se você abrir mão e renunciar por Deus Deus vai te visitar Deus vai te chamar às madrugadas Deus vai te libertar de todo o mal e Ele vai trazer a você os projetos dEle para a tua vida oh feche os teus olhos é você e Deus fala com Deus Senhor eis-me aqui oh Senhor eu estou aqui Senhor nós estamos aqui nesta noite Pai diante da tua palavra que foi ministrada nós estamos aqui buscando a tua face glorificando o teu nome meu Deus se tem algo que precisamos renunciar Pai se tem algo que nós precisamos afastar Senhor trabalhe na nossa vida Jesus trabalhe na nossa vida Jesus que nós possamos abrir mão dos prazeres do Egito que nós possamos abrir mão do conforto do Egito que nós possamos abrir mão oh Pai querido daquilo que o Egito nos proporciona mas maior é a tua presença sobre a nossa vida maior é a tua presença sobre a nossa casa maior é a tua presença sobre a nossa família Senhor eu te agradeço oh Pai querido por tudo quanto tem feito e eu te peço em nome de Jesus renove vidas Senhor renove famílias oh Pai que nós possamos sair daqui cheios da tua presença cheios da tua graça e que a tua palavra produza em nós o resultado para o qual ela foi enviada em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Senhor enche esta vida de graça de autoridade de poder de unção e você saberá que o que Deus te deu é muito maior do que você imagina se você crer glorifica o nome de Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto